Eu quis fazer um filme bem brasileiro, bem mesmo, sendo um arquétipo do que é brasileiro. O Subúrbio do Rio foi escolhido por ele para ser o cenário do filme, que é muito rico, tem personagens hilários. É um elenco enorme, com muitos atores de escolas diferentes. Então é uma mistura que acabou ajudando a construir aquele universo do subúrbio carioca. Eu não sou rico, mas eu sou bonito. Você tem uma semana. Uma grande empresa de seguros deve estar segura de suficiência. Porque a vida é um cubo mágico. Ele é um personagem, é um fracassado, é um vendedor de seguros, que trabalha na garagem, bem pé de chinelo. Ele é casado com uma mulher que tem o sonho de ser atriz. Ela tem uma coisa muito parecida comigo, há alguns anos atrás, que é essa coisa da essência, ser sonhadora. Você se tornará a maior atriz que esse mundo já viu. Ele enxerga a possibilidade de ganhar um dinheiro, numa circunstância, de uma maneira não muito nobre. Mas ele faz isso por amor, para ver se consegue melhorar de vida. É uma história muito comum também, nossa, assim, da menina sonhadora que quer ser atriz, né? Ou que quer ter o glamour, ou que quer ser modelo, né? Ou que quer ter um mundo de sonho. Dias que se derramam em pétalas. Volta para casa, meu filho. Tchau, Marina Alva. Depois de viver a experiência de dirigir, atuar, é muito... é diferente. Gente, eu costumo dizer assim, que eu comi o pão. Só que agora eu fui lá dentro, eu mexi na massa, eu botei no forno. Eu descobri que se eu deixar mais tempo no forno, fica um pão mais tostadinho. Então eu não como mais o pão da mesma maneira que eu comia antes. Você não sabe com quem você está lidando. Eu sei, com pessoas que têm dinheiro e parte desse dinheiro pode vir para o nosso bolso. Mas em troca de um milagrezinho, mas isso é um detalhe. Recebi o roteiro, o Zé me mandou. E eu li a primeira vez e falei, meu Deus, o que é isso, né? Foi excelente trabalhar com a Grazi. É uma ótima companheira, uma atriz em formação, mas muito atenta, muito humilde, com muita vontade de aprender, de crescer. E era legal ter bons atores que se divertissem também. Acho que isso é importante, né? Minha personagem, Dona Generosa, é dona de uma funerária. Ele trabalha para mim e ele é o caça-defunto. Ele que vai para a rua atrás dos mortos para a gente poder enterrar. Você dá um jeito nessa história, você faz isso virar, tá? Você quer voltar a ser zagueiro do São Cristóvão? É isso que você quer? É da cultura brasileira você ter... você acreditar no invisível. Então achei legal trazer um elemento fantástico para a história, né? Que papelão, Marivalda, jogo sujo. Hoje é assim que você trata a minha devoção, você? Bom, convidar todo mundo que está me assistindo a ir ao cinema, assistir Billy Pig, uma comédia muito maluca. O que você tem a dizer desse novo longa-metragem, Marivalda?